Primeiramente, certifique-se que seu apontador é do tamanho adequado. Existem lápis de 7mm de espessura, assim como existem lápis de 12mm de espessura. Quando for comprar seu apontador, atente-se a isso. Você também pode optar por uma faca ou um estilete, mas sempre tenha cuidado. A mina de cor não é tão resistente quanto a mina de grafite. Sempre que for trabalhar com desenho realista, aponte bem o seu lápis, deixe-o com a ponta bem fina. Se o seu lápis não estiver bem apontado, a probabilidade de deixar esses pontinhos brancos na sua folha é bem maior. Quanto mais fina for a ponta e quanto mais inclinado você conseguir pintar com o lápis, melhor, porque aí ele atingirá esses pontos fundos da folha. Outro cuidado a se tomar é que quanto mais fina a sua ponta estiver, mais fácil será de riscar a sua pintura. Então tenha cuidado com isso. Faça a pintura com calma, em várias camadas, até chegar no tom necessário. E essa é a diferença entre a pintura com um lápis mal apontado e um lápis bem apontado. Além da ponta do lápis, é fundamental a escolha do papel. Escolha é um papel que não tenha muita textura, para que isso fique um pouco mais fácil. Além disso, existem outros métodos para ajudar a preencher esses buraquinhos. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. E é isso que nós vamos ver nos próximos dias. E é isso que nós vamos ver.